Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Engenharia Hardcore. Eu sou o professor Vinícius e hoje nós vamos resolver a questão número 169 do caderno amarelo do Enem 2018. Então, a questão diz o seguinte. Vamos imaginar que esse triângulo aqui tenha um ladinho que a gente vai chamar de L. Está certo? Então, eu tenho L e eu tenho L. Bom, quando eu tenho um triângulo retângulo isósceles, o que acontece? Pelo Teorema de Pitágoras, o que a gente pode entender? A gente pode entender que se esse lado aqui mede L e esse lado aqui mede L, a hipotenusa que eu vou chamar de x é dada pelo Teorema de Pitágoras. Então, x² é igual a L² mais L², que é 2L². Portanto, x é a raiz quadrada de 2L², que é L raiz de 2, que é a diagonal do nosso quadrado. Então, se esse triângulo aqui possui um lado L, a hipotenusa dele vai possuir uma medida que é L raiz de 2. Agora, esse triângulo, esse novo triângulo aqui, ele é isósceles também. Então, se aqui eu tenho L raiz de 2, se aqui eu tenho L raiz de 2, aqui eu também tenho L raiz de 2. E a lateral dele aqui, ou a hipotenusa dele aqui, vai valer L raiz de 2 vezes raiz de 2, que é igual a 2L. Agora, se essa hipotenusa vale 2L, essa hipotenusa também é o cateto desse outro triângulo aqui, que eu vou pintar de azul. Ela é o cateto deste triângulo aqui. Então, se a hipotenusa do triângulo de baixo vale 2L, quer dizer que o cateto desse triângulo aqui vale 2L. E aí, de novo, se eu tenho 2L, 2L, esta nova hipotenusa aqui vai valer 2L raiz de 2. E ela é o cateto desse novo triângulo, então eu tenho 2L raiz de 2 e 2L raiz de 2. E aí, essa nova hipotenusa vai valer 2L raiz de 2, que multiplica raiz de 2. Isso daqui me dá 4L. E 4L também é o cateto desse triângulo superior aqui em amarelo. Então, eu tenho aqui em cima 4L. Então, a medida da lateral do nosso quadrado grande aqui equivale a L mais 2L mais 4L, que é igual a 7L. Bom, na verdade, aqui o problema fala que a menor das peças é um triângulo retângulo isósceles, cujos os catetos medem 2 centímetros. Se eles medem 2 centímetros, cada lado do quadrado do quebra-cabeça montado vai valer 7 vezes 2, que é igual a 14 centímetros. 14 centímetros é a nossa alternativa A. Então, se você gostou da resolução desse exercício, por favor, deixe seu joinha no nosso vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, comente lá nos comentários se você teve alguma dúvida, se inscreva no nosso canal, e, por favor, acompanhe as novas atualizações do canal Engenharia Hardcore. Muito obrigado pela sua atenção e um abraço a todos.